Oi meus amores, bom dia pessoal! Olha a cara de felicidade aqui da pessoa e eu vim partilhar com vocês a minha alegria, né? Minha cozinha tá chegando, vai chegar daqui a pouco, depois de meio dia que chega, tá gente? E ele me mandou, Pedro, né? Que tá fazendo, projetando aqui minhas coisas aqui em casa, mandou já umas fotinhas e a pessoa tá em love. Muito fofa, eu acredito que vai ficar, é uma cor clara, tá gente? Eu não quis colocar assim na cozinha cor escura, algum detalhe, que se eu fosse colocar algum detalhe no móvel daqui da cozinha, eu ia colocar na cor vermelha, né? Que as minhas coisas são vermelhas, mas pra mim não enjoar, né gente? E também assim, por exemplo, quando for com os anos, se eu quiser trocar assim a decoração, tirar a cor vermelha e colocar outra cor, aí não vai ter problema nenhum. Eu posso colocar azul, amarela, verde, enfim, dá pra trocar tranquilamente. É uma cor clara, pra não enjoar, é uma cor clean, como eu queria e eu tô muito feliz. Apesar que eu tava falando com o Pedro agora há pouco, o rapaz que tá projetando, e ele disse que, alega, ainda faltou uma parte dos nichos, o material, mas eu já comprei. Logo, logo ele termina, porque ele disse que, a gente tá olhando assim, gente, na cozinha a gente acha que é pequena, mas ele disse que é enorme. Mas aí, depois de almoço, depois de meio-dia que ele tá chegando aqui, né, pra começar a colocar e tudo, e eu tô muito feliz. Aí, vim correndo, partilhar com vocês a minha alegria, a minha felicidade, tá um pouquinho escuro. Olha lá, gente, vou começar a retirar ali aqueles plásticos, agora ali debaixo da bancada, parece um sonho. E tirar tudo ali, né, aí vou colocar lá fora, pra mim lavar, secar, já cobrir com pano, deixar ali fora. Porque aí, quando eles virem, já vai tá tudo disponível ali, pra eles trabalharem, né, que fica bem melhor, e de qualquer forma tem que tirar. E também, aí já vai tá tudo lavadinho, tudo prontinho já, pra mim, organizando por dentro, né, do armário. Que eu não vi a hora, né, meus amores. Nossa, muito tempo de espera. Aí, a pessoa fica muito feliz, realmente. Ó, um cheiro pra vocês, pras minhas seguidoras, seguidores também, que tem muito homem assistindo o canal Galega Barreiros. O meu, muito obrigada. Aproveita e já deixa o like se você gostar do vídeo. Se inscreve também, se você tá chegando aqui pela primeira vez, que é um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Aí, tá vendo, tá tudo tumultuadinho ali, de plásticos, de vasilhas. Tá até desorganizado aqui, ó. E hoje é dia que Renata vem me ajudar. Aí, ela já lavou essas vasilhinhas, tá aqui pra guardar. Eu já vou colocar lá fora. Ali tá daquele jeito, ó. Muitas garrafas pra colocar água. Ó, gente. E muita vasilha aqui. Então, tudo isso aí, eu vou já lavar. Deixar tudo limpinho, ó. É muita coisa. Por um certo ponto, eu achei até bom ele vir só na parte da tarde por isso. Porque é o tempo que eu vou desocupar. Eu já deixo as vasilhas tudo lavadinhas e limpinhas pra poder ele colocar o móvel. E também, eu já colocar depois que ele terminar de colocar. Então, eu já ir organizando por dentro. Aqui, gente. Na verdade, eu nem sei como vai ficar. Porque essa parte aqui, ó. Esse L aqui, que vai ser armário também, não foi feito ainda, né? É mais pra frente que eu vou fazer. Aí, eu não sei o que é que eu vou deixar aqui. Se eu vou deixar vidro, o que couber dentro do armário, eu coloco. Mesmo que fique um pouquinho apertado. Até um dia eu projetar essa parte aqui. E o que sobrar, assim, das coisas, eu deixo aqui mesmo, por enquanto. Então, é isso, meus amores. Vamos que vamos! Já é meio-dia. Aí, já desocupamos aqui, ó. Na cozinha. Tiramos tudo. Essa partinha aqui em cima, ó. Coloquei esse lençol. As coisas a gente lavou. Aí, já tá tudo limpo aqui embaixo. Aí, eu cobri por conta que quando for colocar as buchas na parede, aí pode ser que suga um pouquinho de pó. Ó. Tudo limpinho lá. Aí, eu agoei ali. Borrifei a água. Depois, passamos um espanador. Aí, já tá limpinho no jeito. Aqui, ó. Só tá faltando tirar o filtro. Que eu tava esperando o Gabriel chegar do trabalho. Ele já vai tirar pra mim. E tá assim, ó. Ali é um paninho onde a gente tava limpando. Aí, tá assim. Disponível já a cozinha. Aí, como eu falei pra vocês, meus amores. Aqui, por enquanto, vai ficar desse jeito. Aí, conforme depois eu for organizando, né, dentro. Aí, eu vejo se dá pra colocar mais alguma coisa dentro. E aqui, gente. Ó, na sala de jantar. Tá? Isso aí tudo é os plásticos. Tem algumas coisas de vidro. Aí, eu joguei esse lençol por cima. Por conta que se fizer pó. Se tiver uma poeirinha, aí não sujar, né? Então, já tá desse jeito. Aproveitamos e tiramos as cadeiras. Colocamos ali no quarto de Gabriel. Coloquei umas coisas ali. Ó, a casa já tá limpinha. A Renata já varreu. Já passou pano. Já tá tudo bem cheirosinho aqui. Embora mais tarde vai sujar um pouco, né, gente? Porque faz uma poeirinha. Pra poder eles colocarem o armário no lugar. Mas aí, já fica menos, ó. Aí, eu já limpo com mais facilidade. Ali no centro, eu coloquei algumas coisas. Tem uns vasos de flores. Outras peças que eu lavei. Aí, joguei um lençolzinho por cima. E a cristaleira, gente. Ó, como ela é toda fechadinha. Se pegar algum pó, alguma coisa, é mais por fora. Aí, depois eu limpo. Ó, e aqui no quarto do meu filho, aí eu coloquei o mop aqui. O aspirador. As cadeiras, ó. Coloquei também essa planta aqui. Essa planta artificial. Ali é uma camisa que meu filho já chegou, tá? Tirou. E troquei o lençol de cama dele. Tá bem limpinho aqui. Aí, eu vou aproveitar. E vou fechar aqui a porta. Pra não pegar poeira por dentro. E o do banheiro também. E é isso, gente. Daqui a pouco ele chega. Quando ele chegar, eu gravo pra vocês. Eles fazendo a montagem. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 E aí, já são oito horas da noite. Os meninos acabaram de sair. E não deu tempo de colocar a cozinha. Vocês viram ali, né? Um monte de coisa, de peça, né? Aqui da cozinha que tá ali na sala. Algumas ainda. Fora as que ele colocou aqui. É muita alegria, gente. É muita emoção. Quem me acompanha sabe, né? O tempo que eu tava com minhas coisas de plástico aqui embaixo. E agora eu vou poder organizar, gente. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Aqui é a minha torre, tá, gente? Pra eu colocar meus elétrons. Aí, Pedro colocou esses dois aqui. Tá até, ó, um poeiradinho. Porque só pra gente ver mesmo o tamanho. Então, eu vou colocar meus elétrons aqui. Eu sei que muitos de vocês, né? Tavam aguardando, né? Pra saber como vai ficar. Ali também. Aqui, gente, faltou material. Porque ele disse que a cozinha é grande. Que engana bastante. Aí, nesses dois cubos aqui, ó. Ele vai colocar essa parte aqui. Ele já comprou o material. Aí, assim que chegar, ele vai fazer essa parte aqui. Ó, a geladeira. Meu Deus do céu. Minha geladeira até deu uma vida a mais, minha gente. Pense. Tá um pouquinho torta, ó. Tá um pouquinho torta. Porque ele só fez encaixar mesmo. Por conta do horário. E aqui, ó. Pode ver que é que tá mais largo. Porque mais na frente, no futuro. Eu vou... A gente vai trocar essa geladeira por outra. Outra geladeira. Por isso que a gente já deixou o tamanho mais largo. Mas a pessoa tá apaixonada, gente. Até essa aqui ficou bonita. E aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui, galera. Ó. Aqui, meus amores, em cima. Ah, só pra mim botar umas plantinhas caindo. Pra mim colocar coisinha fofa aqui. Nossa, eu tô assim, apaixonada. Ali em cima tá... Ainda tem a peça pra ele colocar lá em cima, tá? Porque tá ali na sala, que não deu tempo. E aqui onde vai ficar, ó. O micro-ondas. Eu achei grande. É aqui, mas aí qualquer coisa a gente vê depois. Olha, gente. Um monte de gaveta. Meu Deus do céu. Eu vou organizar minhas coisas bem direitinho. Ah, Maria, é muita alegria, minha gente. Muita, muita emoção, viu? Olha, o tamanho da gaveta. Depois eu vou fazer um vídeo, né? Organizando por dentro. Organizando por fora. Organizando por tudo, com até canto. Ai, gente. Pode até me chamar de abestalhada que eu deixo. É porque é muita alegria. É muita emoção, né? Quando a gente vai sonhando. Vai conquistando. Vai trabalhando. Vai chegando. Oh, meu Deus. É muita emoção. Ai, aqui, ó. Tá faltando as portas que já vêm. Aqui, as portas. Mas ele esqueceu um motorzinho aqui que precisa. Ai, como hoje é sexta-feira. Olha, gente. Olha. A pessoa pensa que é uma gaveta. Mas não é. Ai, um. Dois. Nossa, tem muito espaço. Muito mesmo. Sim, ai, essas portas, quando ele vier na segunda-feira, ele vai colocar a porta daqui. E aqui, meus amores, é, ó. Eu pedi pra ele colocar aqueles porta-panho de prato, não sabe? Ele disse, olha, galera. Chegou hoje pra mim que ele tinha feito o pedido dessa peça pra poder encaixar aqui. Só que aqui eu disse a ele que eu vou querer uma portinha. Eu não quero ela aberta, não. Pra ficar mais, sei lá, pra mim que fica mais arrumadinho. Ai, eu disse a ele. Eu digo, é porque Jesus tá escutando minhas preces. Que a minha cozinha tá bem arrumadinha. E aqui, ó. Como tem essa parte aqui, gente. Aqui é fixo por conta da mesa, né? Aqui a mesa com as cadeiras. Ai, aqui vai ser a porta. Eu não lembro se é de correr, gente. Eu sei que eu aproveito e mostro ali. Galego, olha um monte de espaço, gente. Lá dentro. Tá vendo? É bastante espaço pra me organizar minhas coisas. Agora, Galego, passa pro lado de lá. Pra mostrar minhas amigas e amigos também, gente. Que tem muito homem no canal também assistindo, né? Ó. Aí, do mesmo jeito, tá aqui. Pra não perder esse espaço que é fixo aqui. Aí, ele vai colocar a porta, ó. E tem todo esse espaço bem grande que dá de um lado ao outro, ó. Pra me organizar minhas coisas. E aqui, meus amores, muita gaveta, ó. Uma, duas, três. Aí, eu pedi pra ele fazer duas mais estreitas e um gavetão, ó. Bem largo. E aqui, gente, ó. Toda essa parte aqui tá faltando. Na segunda-feira, ele vai colocar aqui todas essas partes. Deixa eu ir ali pra sala pra vocês verem que as outras partes daqui, ó. Já tá pronta. Só na segunda-feira ele vem colocar. Ó, gente. Tá vendo o tamanho do móvel, ó. Aí, tá empoeirado. Mas, quando ele coloca lá na cozinha, aquele lá mesmo, ele já deixou todo limpinho. Tá vendo aqui, ó. É onde ele vai colocar a LED. Deixa eu baixar aqui, galera. Pra entender, ó. Essa parte vai ficar lá em cima. Ó, LED aqui embaixo. E do mesmo jeito aqui, ó. LED ali. Então, vai pegar... Essa parte aqui, falta ele arrumar. Dois LEDs. Olha o tamanho do móvel. Ainda que falta ele colocar. Igual eu falei pra vocês. E do mesmo jeito, a gente, tá aqui, ó. Ó, vai dar um pouco escuro, tá, gente? Dois horas da noite. Aí, tem esse aqui, ó. Essa parte aqui. Olha o tamanho do nicho. Olha, meus amores, o tamanho. Da minha altura, né? Então, ele é bem grandão. E mais esse aqui, ó. Que ele pega o L, ó. Tcharam! Pega o L subindo. Então, vocês viram um monte de parte de imóveis ainda que tá pra montar. A cozinha é realmente gigante. Sim, gente. E ainda falta. Eu já ia esquecendo. A pessoa tá tão feliz. Aqui são as portas que ele vai colocar segunda-feira. E tem essa outra parte que ele tá virado pra cá. Agora, nem eu tô sabendo que parte é. Nem eu lembro, gente, o que é. Mas não tem nada, não. Logo, logo, quando ele montar, aí eu mostro tudo bem direitinho pra vocês, viu? Então, é isso, gente. Por enquanto, tá desse jeito. Eu tô... Nossa! Imagina a alegria da pessoa, né? Muito feliz. Eu não quis uma cozinha assim, gente, com detalhes vermelho na cor que eu amo. Acho que eu já até falei pra vocês. Porque eu quis uma cor assim clarinha. Porque no futuro, se eu quiser mudar assim a decoração, não quiser mais vermelho, quiser colocar outra cor, toda cor que eu quiser colocar aqui vai dar bem certo, né? Então, eu fiz assim esse branco. Eu não lembro o nome dessa cor aqui. Mas ele é puxado com caramelo. Depois eu pergunto a Pedro direitinho. Se você for aqui de perto, gente, de Carnaíba, da cidade à vizinha, da região aqui por perto, e que se interessar em ter assim uma cozinha projetada, aí abaixo do vídeo eu vou deixar aqui o número dele, né? De Pedro, que é quem vai projetar tudo aqui de imobília daqui de casa. Aí eu deixo o número aqui abaixo pra vocês e vocês podem entrar em contato com ele, viu? Que vale muito a pena. Eu sei que vocês estão curiosos, Galega, quanto foi a cozinha? 3 mil reais, tá, gente? Agora eu vendo a quantidade de imóveis, né? As divisórias e tudo, e a qualidade do trabalho dele, eu tô muito satisfeita. Não achei caro. Mas se Deus quiser, ele vai continuar num preço bacana, né, Pedro? Então é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Não esquece que depois eu vou gravando mais, tá bom? Um beijão. Deixa o seu like se você gostou, compartilhe o vídeo. E tá chegando aqui pela primeira vez, ó. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo no canal Valeu do Barreiros, viu? Cheiro pra todos vocês e até o próximo. Que agora eu vou tomar um banho, jantar. E eu acho que eu vou dar uma organizada aqui. Que a pessoa tá muito ansiosa. Tchau, tchau, meus amores. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL